E aí DJ Dance, minha namorada terminou comigo Olha o que eu vou mandar pra ela Minha namorada terminou comigo E a desgramada quer me fazer ciúminho Passou lá na minha rua com o boizão da zona sul Eu falei ficar com ela que essa comia até o Que se for da minha ex eu só quero comer buceta Novinha, vamos lá pra minha treta Novinha, vamos lá pra minha treta Que se for da minha ex eu só quero comer buceta Novinha, vamos lá pra minha treta Que se for da minha ex eu só quero comer buceta Novinha, vamos lá pra minha treta Novinha, vamos lá pra minha treta Novinha, vamos lá pra minha treta Minha treta Terminou comigo Terminou comigo E a desgramada quer me fazer ciúminho Passou lá na minha rua com o boizão da zona sul Eu falei ficar com ela que essa comia até o Que se for da minha ex eu só quero comer buceta Novinha, vamos lá pra minha treta 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 Se for da minha ex eu só quero comer buceta Novinha, vamos lá pra minha treta 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 Obrigado.